Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo a mais um episódio da série que tem como título essa pergunta Onde está o erro? E o tema do vídeo de hoje é Teorema de Pitágoras. Vamos ver se você consegue perceber o erro. Tenho aqui o triângulo retângulo. A gente sabe que o Teorema de Pitágoras é aplicado nos triângulos retângulos. Esse lado maior aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa e eu estou usando a letra A para indicar a dimensão, a medida desse lado, tá bom? Os dois lados que não são a hipotenusa, os lados menores, eles são chamados de catetos. Eu estou chamando aqui o primeiro cateto de B e o outro cateto de C. O que diz o Teorema de Pitágoras para a gente? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Em outras palavras, a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Como a gente utilizou a letra A aqui para identificar a hipotenusa, então ficou que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ficou até na ordem alfabética aqui, mas eu poderia ter utilizado essas letras em ordens diferentes. O importante é que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras, tá certo? Agora a gente tem um outro triângulo retângulo aqui e a dimensão desse lado é 5, a dimensão desse lado é 4 e a dimensão desse terceiro lado aqui oposto ao ângulo de 90 graus é quem eu quero encontrar. Por meio dessa equação aqui, uma vez que eu já tenho duas medidas de A e B, eu posso encontrar a medida de C. Então é só substituir. A gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo, A ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, B ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado, e aí o C ao quadrado eu copio resolvendo. 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16, o C ao quadrado a gente repete. Passo aí o 16 para o primeiro membro, que vai ficar 25 menos 16 é igual a C ao quadrado e 25 menos 16 dá 9. 9 é igual a C ao quadrado, então C é a raiz quadrada de 9, o resultado positivo porque aqui eu estou falando de dimensões, certo? Portanto, C é igual a 3 ou 3 é igual a C. 3, então, é a medida desse lado desconhecido aqui, certinho? E aí, você conseguiu identificar algum erro? Registra aí nos comentários se você achou o erro. E registra o que você acha que é o erro, ok? Então, um grande abraço para você, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri